Onde Tudo Começou Aonde um dia eu quero chegar E vai chegar E só de pensar E arrepio Para este dia chegar Eu me preparo Dentro e fora de campo E tem que estar preparado Para honrar essa camisa sempre E nunca deixar a fé de lado E permanecer acreditando É nós que correm no caminho do bem Nós que disse é nós Quando não virava um vintém Nós que nesse nós Não existe um porém Nós que um dia Um dia eu sei que vou ser lembrado aqui Tem que representar Tem que ter orgulho de vestir a Cruz de Malta O Vasco é gigante O Vasco é gigante O Vasco é gigante O Vasco é gigante